A Luta! A Luta! A Luta! A Dinor de Merenda Neto, mais conhecido como Cazuza, nasceu dia 4 de abril de 1958, no Rio de Janeiro. Filho de Lúcia Araújo, costureira, e de João Araújo, que era produtor musical. Devido à profissão de seu pai, desde pequeno, ele conviveu no mundo da música, a veio do seu pai lançar atos, como Caetano, Gal, Jair Rodrigues, entre outros. É o próprio exagerado. Nunca mais eu te olho na cara, vou te matar, no dia seguinte já tá íntimo de novo. É pelo lado passional mesmo. Cazuza era um poeta da rebeldia, da solidão e do amor. Jovem, doce e às vezes cruel. Sem pudor, nem meio termo, seus versos encaravam o desejo de uma juventude que libertava de 20 anos de uma ditadura. A música dele traduz toda euforia e angústia de uma geração. Em 1982, Carlos entrou no grupo Varão Vermelho, que era composto por Roberto Frejá, Guto Goffi, Dé Palmeira e Maurício Barros. Vamo lá! Vamo lá, vamo continuar. Essa festa tá bonita pra caralho. E agora é uma música nova que ninguém conhece. Vamo lá. E agora é uma música nova que ninguém conhece. A gente vai ter de 18 pra 19 anos. O Guto é um pouco mais novo que eu, alguns meses. Mas o Maurício tinha 16, o Dé tinha 15. A gente tinha tido um encontro anterior com o Léo Jaime, que foi quem o recomendou. E o Léo falou, olha, ele... Pô, vocês vão gostar, porque esse meu vocalista gosta mais de gritar, de cantar mais de gritar. Eu liguei pra ele, perguntando se ele toparia, né? Pô, você tá afim de cantar, tal? A gente tem um grupo. E ele falou, pô, quando é um ensaio? Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo onde está. Fantasiando em segredo, o fundo onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso Em juros de 1985, Caso não deixou a banda a sentir liberdade para cantor e expressar o musical e poeticamente, que foi quando começou sua carreira só. Mas era um cara que gostava de Mick Jagger e de Cartola. Gostava de, sabe, de rock'n'roll, gostava... Mas gostava de Lana Bittencourt, gostava de Dalma de Oliveira, de Angela Mali. É um cara que gosta de música. Não me convidaram Pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer Apaga sem ver Toda esta droga Que já foi malhada antes de eu nascer Não me ofereceram Nenhum cigarrinho Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio? O nome do teu sócio Confia em mim Yeah 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 Legalzinha A baiana mais gostosa do Brasil Espeitava-se também que durante esta época ele começou a ter febre diariamente Em agosto do mesmo ano ele foi internado com pneumonia Em 1987 a AIDS começa a se manifestar Mais uma vez foi internado com pneumonia E após o teste revelou que ele era portador do vírus HIV Mas apenas em 1989 ele declara publicamente que era soropositivo Ajudando a criar consciência em relação à doença e aos efeitos Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim E Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Aos 32 anos, Razuza morre por um choque cético causado pelo HIV. No enterro, mais de mil pessoas apareceram, entre parentes, amigos e fãs. Seu caixão foi coberto por flores e foi levado à sepultura por seus colegas, companheiros de barão vermelho e por seu produtor, Ezequiel Neves. Razuza foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade, de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O amor é o ridículo da vida. A gente procura nele uma pureza impossível, uma pureza que está sempre se pondo, e não bora. A vida veio e me levou com ela. Sorte é se abandonar e aceitar essa vaga ideia de paraíso que nos persegue, bonita e breve, como borboletas que só vivem 24 horas. Morrer não dói. Nesse ano de 2010, fazem 20 anos que eu perdi meu único filho. Então, eu resolvi trabalhar com pessoas que contraíram o mesmo vírus que levou meu filho, e que eram carentes, que não tinham mães nem pais. Eu criei uma instituição que leva o nome dele, e trato das crianças como se fossem meus filhos. É como recarregar de baterias. Eu vou lá e dou muito amor, e recebo também muito amor daquelas crianças. Eu sou mãe do Cazuza, com muita honra até hoje. Eu sonho com ele muito. Falo, converso, pergunto coisas a ele em sonho. Eu não tinha muita ideia que era uma doença sem cura, mortal, que era uma sentença de morte. Eu falei, meu filho, a única coisa que eu posso fazer por você é sofrer junto, porque eu não posso trocar de lugar com você. Toda vez que você estiver com muita raiva de alguém, para os seus amigos não se afastarem, você se vinga em mim, eu prometo que eu seguro tudo. Acompanhei ele 24 horas por dia. Foi bom porque eu me despedi dele durante 4 anos. Ele falou para mim, mamãe, eu queria te dizer uma coisa. Aconteça o que acontecer, eu vou estar sempre perto de você. Então isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu tenho certeza de que qualquer coisa que aconteça na minha vida, ele está junto. Então, todo dia eu vou lá na instituição, em procura de um sorriso de uma criança. Me divirto muito com os adolescentes, com os médios, com os mais velhos, com os mais moços, com a vida que a metade da minha vida eu passo lá. Então, é uma coisa que eu não queria que acabasse, pelo menos até eu morrer. Eu gostaria que alguém até continuasse depois. Espero que isso aconteça. Mesmo tendo vivido poucos anos, é possível ver claramente a importância que causa dos atendidos, não só para a música e cultura brasileira, mas também para a consciência social de uma sociedade que perdeu seu ídolo por uma doença gravíssima e cheia de preconceito. Vida louca, vida, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, Nosso crime não compensa. Quando ninguém olha, quando você passa, você logo acha, eu tô carente, eu sou manchete popular, eu tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice, dessa eterna falta do que falar. falar, falar. Falar.